O que é bom O que é bom não tá bom Sené, sené, sené Sené, sené, senegal Vamos lá, vamos lá Sené, sené, sené Sené, senegal Desfobão, senegal, região Desfobão, senegal, região Desfobão, senegal, região Desfobão, senegal, região A grandeza do negro se deu Quando houve esse que teve Um beijão aí Ele é um busto bandido Se contagiava como religião Ele é aí Nas imensas verdades A pouco pulou-me Se legal, façadeira Com Mauritânia e Madrid O ser A tribo Primeira vez simbolizava Salão, casanha, casamãs Seus dias a desembocar Hoje lutou pro meu Olá, fiz os ovos negros Em uma das capetas Mas finas Hoje se chama Dacá Obrigado A toriê Esses são sentimentos Dos anos de passado Senegal Narrados como tem Vai ler Aê Direita, esquerda, poupilas e vai Sené, sené, sené Sené, senegal Sené, sené, sené Sené, senegal Desculpão, senegal Siga aí, meu irmão Batendo na palma da mão Senegal, religião Siga aí, meu irmão Senegal, religião Ê, aê, aê Ê, aê, ê Ê, aê, aê Ê, aê, ê Ê, aê, ê Sao, rei de lá Ê, aê, aê Avançam pela sua cidade, a cidade Senegal e as mulheres raiosas Mostrando intensidade Envolvam a nação, soma, os limites O frenético do Carnaval Daíla, que soube, se sube, só São as cidades do Senegal E o Leaê Estamos soltos Nas instrumentárias africanas Desde Chima, desde o francês Nas violentes da União Baiana Avançam por esse povo da nação No médio, antes do Zé, feliz Dinastia, alopupina, direita, esquerda e vai Sené, 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 senegal Diga aí! Sené, 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 sené Desculpa, senegal Empata na palma da mão Senegal, senegal Diga aí, irmão, senegal Empata na palma da mão Senegal, senegal Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Fa, ó, rei, o de lá Toma, calipo, mochidaca Fa, ó, rei, o de lá Toma, calipo, mochidaca Fa, ó, rei, o de lá Toma, calipo, mochidaca Fa, ó, rei, o de lá Toma, calipo, mochidaca Vem, meu prazer Opa! Que delícia, hein? Essa também é boa demais Essa também é boa pois